Olá pessoal, estamos de volta agora com o nosso décimo primeiro vídeo da nossa série sobre pregação e a gente quer falar um pouquinho agora sobre o segundo passo, dos quatro passos da pesquisa a gente vai falar sobre a exegese, então é importante aqui a gente já iniciar falando que o autor expressa que o foco desse livro é para pegadores que nunca tiveram oportunidade de estudar as línguas originais da bíblia, que é o grego e o hebraico e algumas partes de aramaico, né? Então, esse livro, ele ajuda muito a você ter uma exegese da bíblia a partir do vernáculo, o que é que é o vernáculo? É a partir da bíblia na sua própria língua, então no nosso caso aqui português, mas se você fala inglês também pode ajudar bastante, tá? E o que é importante também a gente conhecer é que existem muitos comentários e dicionários que são em outros recursos do vernáculo, na nossa própria língua, então a gente deve usar isso com muita sabedoria. A importância da disposição mental do arauto é que a exegese seja um exercício espiritual e intelectual, então enquanto a gente está entrando mais a fundo no texto, a gente está exercitando a nossa mente e abrindo o nosso coração para receber da palavra, tá? Então, isso aí precisa ter fidelidade e não tem como nascer se você não tiver uma fidelidade à palavra, uma vida sincera, com amor, com autoexame, uma vida de devoção à palavra, deve ser feita também em espírito de oração, para que o Espírito Santo mude você de dentro para fora, tá? O pastor D. A. Carson, ele é um grande estudioso da palavra e ele explica sobre, ele tem um termo que chama espiral hermenil, né? Que ele fala que nós nos aproximamos do sentido do texto progressivamente. Esse movimento, ele vai acontecendo, né? Dependendo da nossa autoconsciência. Então, é importante a gente conhecer a nós mesmos, a nossa cultura religiosa, as nossas ideias preconcebidas, a nossa visão de mundo, o contexto que nós estamos inseridos, tudo isso são janelas nesse espiral hermenil, tá? Algumas coisas fazem sentido, porque no contexto que a palavra foi escrita, ela tem um impacto cultural diferente do nosso, né? E por aí vai. Então, o fato de não sabermos grego ou hebraico, não quer dizer que nós não temos que estudar, nós precisamos estudar a nossa própria língua, né? O português. Hoje, muitos pastores dizem, que eu conheço, né? Muitos dizem assim, se você não consegue aprender grego ou hebraico, aprenda inglês. Aprenda inglês. Por quê? Porque muito material rico foram feitos por pessoas que escrevem em inglês. Então, você consegue ter um estudo muito profundo e muito próximo da realidade do texto se você estuda inglês, tá bom? Com isso, a gente também quer alertar sobre alguns perigos da exegese, né? da interpretação da palavra que a teologia liberal tem. Ela põe em xeque, né? A Bíblia, ela põe em descrédito e nós partimos do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é nossa autoridade, né? É a nossa regra de fé e prática, ela é infalível, ela é suficiente. Então, a palavra de Deus, ela é a revelação do próprio Deus pra nós hoje. Então, a teologia liberal quer minar fé, né? E nós, como fiéis arautos, o autor fala, né? Como fiéis arautos, nós queremos, na medida do possível, chegar à história real. Nós queremos aprender aquilo que ela verdadeiramente diz com seus próprios termos e não aquilo que pensamos ou desejamos que ela diga, tá? Então, a história da teologia, a história da igreja mostra, por exemplo, que um princípio, muitas vezes, da alegoria foi inserido nas pregações. E até hoje nós temos isso em pregações aqui. Falando que, se eu pego o texto lá de Mateus, que Jesus manda Pedro lançar a rede ao mar, e Pedro diz, sobre a tua palavra, né? Eu já fiz isso, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E, às vezes, pregadores usam alegorias, dizendo que a rede é a nossa falta de fé. E o mar é o mundo em que vivemos. Que os peixes são a quantidade de bênção que Deus vai trazer. Entendem? O texto não está falando isso. Então, alegoria são coisas que é uma interpretação que o pregador teve, que ele quis colocar só o que ele queria no texto. E não é para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar o que o texto diz, tá? Uma boa exegese, ela requer um domínio técnico e intuitivo que o arauto possui de seu próprio idioma. Então, você precisa conhecer o português. Você precisa conhecer o inglês. Você precisa saber as formas das palavras, a posição delas no texto, a função de cada palavra com as outras, saber quem é o sujeito e o que se diz no texto sobre ele. Então, que são verbos, adjetivos, substantivos, e aí vai. Então, nós vamos encontrar no parágrafo de pregação, vamos encontrar verbos, que são palavras de ação, uma ocorrência, vai indicar uma condição, elas declaram algo sobre o substantivo, sobre o sujeito. Os verbos, se forem bem entendidos pelo pregador, dão um sentimento das exigências, obrigações ou benefícios que Deus faz ou oferece à humanidade naquele parágrafo. Então, nós precisamos entender os tempos do verbo. Presente, pretérito, futuro, presente perfeito, pretérito perfeito, futuro perfeito. Você tendo uma boa gramática de português, também pode ajudar. Existem vários canais de YouTube que podem ajudar também com isso. E também o autor fala sobre se ter uma reflexão sobre esse tipo de exegese no vernáculo, na sua própria língua. Para algumas pessoas parece um atalho ilegítimo, para outros parece alívio, que agora eu vou conseguir entender a palavra do jeito que foi escrita mesmo, ela sendo traduzida, eu vou conseguir ir mais profundo nela. Tanto de uma forma quanto outra vai exigir energia nossa, tanto estudando no grego quanto estudando no português mais aprofundado. O arauto deverá cavar o texto, ele deve minar. Por isso que o trabalho de pregação não é você ler o texto e anotar um papelzinho, três pontos e pronto, ir embora. Não é assim. Um pregador sério, um arauto sério que quer pregar a palavra de Deus, ele cava, ele estuda, ele volta, ele vai, ele tem comentários, ele tem dicionários, ele tem ferramentas para se trabalhar, para que ele aplique a palavra de Deus ao que a sua congregação está vivendo. Então, no link aqui para o download, eu coloquei alguns modelos, tá? Ele traz o modelo 1, que é um pouco mais abrangente, ele tem o versículo, você anota, você anota o verbo, o tempo do verbo, o modo do verbo, a voz do verbo, o versículo do Antigo Testamento e do Novo Testamento que ilustra ou explica o próprio verbo, substantivos, pessoas, lugares e coisas relacionadas com os verbos, tá? Enriquíssimo esse material. Depois tem perguntas para o texto, então você vai ler o texto e responder as perguntas. Quais os tempos e formas dos verbos são repetidos no texto? O que isso diz sobre a energia do parágrafo? Se a maior parte dos verbos está no tempo presente ou no modo imperativo, etc. Você observar isso é uma análise muito rica, tá? E um outro exemplo que você pode baixar também é o modo 2, que ele traz um pouco menor, né? Ele traz versículos, principais palavras, tempo, a direção dessa ação para quem está se direcionando e as pessoas de lugares que praticam a ação. Também perguntas a serem respondidas em relação ao modo 2, tá? Então, é isso. A gente estudou agora a segunda parte sobre a exegese do texto. Espero que você aplique quando você for montar o seu sermão. Esse hábito vai trazer tanto enriquecimento para você, quanto para as pessoas que ouvem a sua pregação. E eu espero que Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau. 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 Tchau.